Max Verstappen foi o mais rápido na primeira sessão de treinos desta sexta-feira. Lewis Hamilton foi mais rápido na segunda. Nas duas sessões, eles estavam com pneus macios, os C5, que até hoje só tinham sido usados em Mônaco e em Baku, dois circuitos de rua. Na primeira sessão, Hamilton foi apenas o sétimo, a quase seis décimos de segundo de Verstappen. Na segunda, Verstappen foi o terceiro, a mais de dois décimos de Hamilton. No fim do dia, ambos concordavam em um ponto. Os carros da Mercedes melhoraram do último fim de semana para cá, mas discordavam em outro. Hamilton acha que os carros da Red Bull são cerca de dois décimos mais rápidos. Verstappen discorda, diz que precisa melhorar com os pneus macios ou corre o risco de largar atrás das Mercedes. Os treinos desse primeiro dia apontam para um equilíbrio muito maior do que na semana passada. Mas será que esse equilíbrio vai se manter na classificação desse sábado? Se Verstappen largar na frente, dificilmente a Mercedes vai ter como impedir a quinta vitória seguida da Red Bull, a sexta do ano. Se a Mercedes largar na frente, quem sabe o que pode acontecer? Nós vamos falar disso já já. Essa é a segunda corrida seguida no Red Bull Ring. E a principal diferença é a gama de pneus, mais macia do que a do último fim de semana. Ela inclui o pneu mais macio de todos, o C5, que foi bem aproveitado pelas duas Mercedes nesta sexta-feira. Com eles, Hamilton fez o melhor tempo do dia, 1 minuto, 4 segundos, 523 milésimos. Valtteri Bottas o segundo, 1 minuto, 4 segundos, 712. Verstappen foi o terceiro, 1 minuto, 4 segundos, 740. Mas ficou a 217 milésimos de segundo de Hamilton. É bom que se diga que Verstappen cometeu um erro na melhor volta dele. Exatamente em uma das curvas em que ele vinha sendo mais rápido do que as Mercedes. Se não fosse por isso, a diferença não teria tão grande. Ele poderia ter sido até o mais rápido do dia. No fim da tarde, Hamilton voltou a insistir que não dá para acompanhar os carros da Red Bull nas retas. Mas as medições das velocidades máximas não mostram isso. Verstappen atingiu 311 km por hora e Hamilton 309. Bottas ficou no meio, com 310. Não é quase nada. Pelo que os engenheiros concluíram analisando as voltas de cada um, as Mercedes e os Red Bull estavam com potências equivalentes. Mas é aí que Hamilton se preocupa. Ele acha que no sábado, quando todos os motores estiverem com seus mapas mais agressivos, o motor da Honda vai dar um salto maior do que o da Mercedes. Ele calcula um ganho de um décimo e meio a dois décimos de segundo. O que depõe contra essa avaliação é a velocidade nas retas dos carros da Aston Martin, que usam o mesmo motor Mercedes de Hamilton e Bottas. Tanto Lancestor quanto Sebastian Vettel chegaram a 316 km por hora e ficaram em quarto e quinto na tabela de tempo de hoje. Um outro fator que precisa ser considerado é o clima, que estava bem mais favorável à Mercedes. A temperatura ambiente estava na casa dos 20 graus Celsius. A previsão é de um sábado mais quente, na casa de 26 graus. Quando está mais frio, os pneus trabalham melhor, o motor rende mais e o ar mais denso aumenta a eficiência da aerodinâmica. Quando esquenta, o motor exige mais refrigeração, os engenheiros tendem a abrir mais as entradas de ar e isso prejudica bastante a aerodinâmica. Sem contar que também é preciso aumentar o ângulo das asas, o que prende o carro nas retas. O clima pode ser decisivo na prova de classificação. O motor Honda suporta melhor o calor e pode ser mais exigido que o da Mercedes. Por isso, os engenheiros da Red Bull e da Alfa Tauri, que também usam os motores Honda, podem usar entradas de ar menores, o que lhes dá mais eficiência aerodinâmica do que os carros que usam outros motores. No fim das contas, Max Verstappen continua como o grande favorito e o que se espera é que ele confirme isso no Qualify. Para a Mercedes, o que resta é rezar para que a chuva, que tem 71% de possibilidade de cair no domingo, chegue de verdade e nivele os carros por baixo. Isso vai deixar a decisão nas mãos dos pilotos. Mas a Mercedes que não se anime muito. Quem venceu a única corrida com chuva desse ano, em Imola, foi Verstappen. Hamilton até foi o segundo, mas se não fosse pela batida entre Bottas e George Russell, ele teria tomado uma volta do Verstappen. Eu fico por aqui e lembro a vocês que amanhã tem live a partir das nove e meia da manhã. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. E não se esqueçam de deixar os palpites no bolão do Lito. Entra no meu site, www.litocavalcante.com.br e diz quem vai fazer a pole position, quem vão ser os três primeiros na corrida e quem vai fazer a volta mais rápida. O prazo só acaba quando o Qualify começa. Muito obrigado e até amanhã. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço a todos vocês.